Salve pessoal rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rick e eu já estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje a gente vai reagir ao canal do Muka Muriçoca, tá o quadro cantado das enfadões que eu sempre acompanhei aqui desse canal maravilhoso com esse quadro incrível que é do Muka Muriçoca. Desde já já quero deixar um grande abraço aí pro nosso mano Muka Muriçoca que faz esse quadro pica aí, proporcionando a gente aí ver momentos engraçados, quem assiste sabe como é. E a partir dos próximos a gente vai estar fazendo uns reacts aqui no canal. Bom, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram galera, gorick12 vai estar aparecendo aí pra vocês, beleza? Então vamos lá pro vídeo, a gente vai reagir a esse daqui ó, que eu ainda não assisti tá, eu vou assistir junto com vocês, Chico Moedas Cantadas em Fadonhas. Um salve aí pro Muka, já vou deixar o meu like né. Esse cara tá de muito pro doze, passa pra mim que eu aceito. Eu tava ficando com minha amiga. Tem certeza que não é um cara parecido? É ele! E hoje pela segunda vez na cidade de Picos, aqui no Piauí, direto no Picos Geek Show, com vocês no quadro... Canta voz, canta voz... Bora lá, acompanha com a gente essas pérolas que aparecem aqui. Eu gostaria que vocês, moças, dissessem aqui pra gente uma característica dos rapazes aqui no Piauí, aqui na cidade de Picos. Sou toda muito bonita. Nossa! Ela é meio cega, ela não enxerga direito. Característica. São tudo mulherengo. E nenhum presta, igual ela fala. Gostaria agora das características das moças aqui de Picos do Piauí. São boas. Tudo talarica, rapaz. Elas são cheirosas. Cheirosas. São pior que Chico Moeda, elas. Elas são pior que Chico Moeda, velho. Você atacou Chico Moeda, rapaz. É um homem íntegro, mais ou menos. Um homem verdadeiro, mais ou menos também. E no meu lado direito, elas. Chico Moedas, cheirosas, calaricas, chicas moedas, as meninas. Primeiramente, mostre seu cartaz aqui. Eu sou virgem. Hashtag sou bevê. Você é bevê? Pior que sou. Como é seu nome? Pierre. Como é seu nome? Tainara. Pierre. Tainara tá aqui, Tainara. Esse aqui é o Pierre. Trato feito. Trato feito. Você também é bevê? Não. Você preferia, pro seu primeiro beijo, uma pessoa um pouco mais experiente? Ou alguém que nunca beijou também? É bom experiente que ensina, né? Empolgante. Os rapazes aqui, no geral, são bonitos? O único bonito é meu boizinho ali, ó. Poxa, como é que fica a minha situação? Daí eu não entendo. Pra que que sobe no palco? Você tá com um namorado, pra que que sobe no palco? Pra que? Então... Mas hoje você tá querendo outro, é isso? Não, eu tô querendo ele ali, ó. Então por que não falou não, amor? E por que sobeu aqui então? Tá vendo? É disso que nós tá falando. O negócio é de campadas, hein? Sabonha! Qual o meu nome do seu boizinho? Samuel. Deixa eu perguntar o nosso pro Samuel, peraí. Vocês estão namorando? Tá. Faz quanto tempo? Um ano já. Vão casar? Vamos, eu só esperando. Vocês escolheram esperar? Esperar o casamento, né? Porque aí, né? Sabe como é que é. Vocês querem que ele suba aqui ou não? Vem aqui você. Agora vai. Como é seu nome? Emily. Você também é bebê? Sou. Tô sabendo, vai. Você falou que preferia uma moça que não fosse bebê. Então não pode ser ela, né? Não, mas a gente aprende junto, né? Sei, rapaz. Você é um soldado que vai ser promovido. Tá preparado? Já nasci pronto. Então, meu querido colega, olhando pros olhos da moça, faça sua cantada. Se o sol soubesse... Ó, ó, ó. Atenção, atenção, atenção. Atenção pra essa hora, porque essa hora é uma hora sagrada. Atenção, total. Todos os olhos voltados ao coelhinho aqui, ó. Todos os olhos voltados a ele. Se o sol me ouvisse... Como é, rapaz? Como é a história? Peraí, peraí. Se o sol soubesse... Qual é o... Se o sol me ouvisse... Se o sol me... Se o sol soubesse... Se o sol... Quê? Se o sol soubesse... Se o sol me ouvisse... Bora ver, bora ver, bora ver. Que que ele vai arrumar aqui? Se o sol soubesse... Se o sol me ouvisse... Eu não entendi esse final. Pô, todo mundo já passou por isso. Você tá nervoso? Não, só porque eu gaguejei um pouquinho... Eu tenho a língua enrolada... Lá ele... Vamos lá. Vamos desenrolar essa língua. Vai. Se o sol me ouvisse... Ele ficaria impressionado... Para eu saber... Que o meu amor por você... É mais grande... Que o dele pela lua. E aí? Você acha... Que essa cantada... Merece o selinho? É com você. Mas por quê? O que foi? Vocês estão achando que não gravou? Provavelmente não foi. Porque ele não grava nada? Você pode dar outro selinho... Só para o pessoal ter as imagens... Para falar... Oh, eu fui lá... Mano, a gente tira essa menina aqui do palco... Essa aqui de batom preto... Por que ela está caçando aqui ainda? O cara lá embaixo quer casar com ela... Por que ela está caçando aqui ainda? Gente, viu cantadas? Pode ser. Se quiser é cima. Está escutando? Está mostrando o nosso segundo beijo? 3, 2, 1... Valendo! Cala a boca e me beija, amor... Cala a boca e me beija... Pedro! Pedro! O que eles estão te chamando ali? Pedrinho, meu nome. Você já conhecia o Pedrinho também? Não, não. Não conhecia, não. Vai conhecer melhor agora? É, vamos ver, né? Provavelmente vai dar um fone. Tem um amigo meu que está aniversariando aqui na plateia. O nome... Aniversariando. Aniversariando. Dele é Ash, mas é registrado mesmo, Ash. Só que ele levou um pé na bunda, está com uma semana da namorada. Então eu queria que todo mundo cantasse parabéns para ele aqui agora. Vai lá, dá um abraço para o seu amigo, puxa parabéns para ele. Parece os trapalhões. Parabéns, menino, feliz e meus parabéns. Muitos anos de vida... Pronto, tá bom, tá bom. Quer dar um selinho para comemorar? Tem cada amigo falso. O Ash, você está namorando? Não. Terminei faz oito dias. Por quê? Distância, distância. Não foi não, distância. Distância? É, ela mora no Rio de Janeiro. Mora no Rio de Janeiro, você no Piauí. E aí... Ganhei um par de defesa pessoal. Já fez o que você queria com o seu amigo? Já, já. Agora vamos partir para a faca. Não vai dar nome. Como é seu nome? O meu é Letícia. Então vamos lá, olhando para a moça, passa essa tampa. Letícia, eu não sou o Bender do Futurama, mas agora eu entendi o significado de beleza. E agora eu saquei quem é a mulher da minha vida. E se você aceitar me beijar, todas as peças se encaixaram. Essa foi braba. Eu não entendi o começo, não. É o nome do personagem do Futurama e ele tem um meme. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as... É, é isso mesmo, Bender. As peças se encaixaram. Cara, foi top. Eu seguro o celular da... O editor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, editor. Corta isso aqui, pelo amor de Deus. Não. Encantada. Gostei demais. Se arrebentou, se esforçou. Aparenta sim ser um cara legal. Mas hoje a gente vai ficar no abraço. Pode ser? Não. Abraço. Abraço. O boneco de ação do Bender. Um abraço, caralho. Eu aceito abraçar ela ou não? Não. Pelo amor de Deus, né, cara? Se valoriza, pô. Abraça. Abraça o escambau. O Woodson está estragando esse quadro. Um abraço, gente. É gostoso também. Você sente o carinho da pessoa. Futuramente, a pessoa viu que você aceitou apenas um abraço. Pode ser que mais pra frente seja outra coisa. Mas se eu abraço a ela, eu vou estar traindo eles. Você vai ouvir eles, cara. Tá bom. Vai, eu abraço. Você é o próprio... Cadê o valor dos homens, rapaziada? Abra o rei do gado, bicho. Vem cá, vai participar você e o Homem-Aranha, né? Você vem aqui, você e o Homem-Aranha. Como é seu nome? Sérgio. Hã? Sérgio. Não mete o microfone na minha boca, não. E você? Rafael. Rafael, tem quantos anos? Dezenove. E você, Sérgio? Dezenove. Você acha todo mundo bonito? Você está me fazendo questionar os meus gostos agora. Vai dar merda isso. Tá preparado pra lançar a cantada? Nasci e pronto. É o seguinte, vai ser um duelo de cantadas, tá? Ok. Você quer participar do duelo de cantadas? Sérgio, vem. Como é seu nome? Vitória. Vitória. Bora, Miranha. Você escolherá o vitorioso hoje, tá bom? Ok. Você é o primeiro, passa essa cantada. Eu não sou fã de artifício, mas me beija que eu te mostro espetáculo. Como é? Ah, não, mãe, não. Eu não sou fã de artifício, mas me beija que eu te mostro espetáculo. Eu não entendi nada. O que ele falou? Ele falou alguma coisa a ver com fogo de artifício. Tá, tá, tá. Eu sou fã de artifício, mas me beija que eu te mostro espetáculo. O que ele falou? Eu não sou fogo de artifício, mas me beija que eu te mostro espetáculo. Me beija, Zão. Me beija. Eu tô suando, pô, de tanta vergonha ali, eu ia ver. Fica ali, você já deu a sua cantada. É uma batalha, vem cá. Oi? Tira a máscara, Miranha. Tira. Fica aqui do lado dele. Ela gostou. Ele tá tremendo, coitado. Tá tremendo? Tô. Tá com frio? Não, tá muito calor. Tá tremendo de calor? Sim. Mas não é a emoção de estar na frente dela? Não. Tá bem. Alô? Tão olhando nos olhos da moça, passa a sua cantada. Vitória, eu queria ser Sócrates. Meu Deus, rapaziada. Mano, olha isso aqui, o moleque tá tremendo mesmo, véi. Achei que era zoeira do moco. Tá na frente dela? O moleque parece que tá tendo convulsão mesmo. Olha aqui. Tá bem. Alô? Tão olhando nos olhos da moça, passa a sua cantada. Vitória, eu queria ser Sócrates, mas Sócrates não posso ser. Porque Sócrates falava, só quero que nada seja. E eu só sei o que quero, você. Treme, 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 tremedinha. Eu entendi, eu já ouvi essa. É boa? É boa. Ele está bem avaliado na competição, então. Ele é 10 vezes. Já quer ser abençoada, né? Vai lá, já foi essa vez. Chega esse maluco aqui, vem cá. O que eles estão gritando? Giovana? Jornada. É seu nome? Meu nome é Jonas, mas sou conhecido como Montanha-Russa. Por que você é conhecido como Montanha-Russa? É porque ela sobe sorrindo e... Ih, alá. Pelo amor de Deus. Desce gritando. Tá ligado. Tá preparado? Nasci pronto, né? Olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, eu não entendo matemática. Muito menos ser matemática. Mas eu e você seria a equação perfeita. O que você achou na cantada? Foi boa, foi boa. Eu quero saber o terceiro lugar. Quem ficou em terceiro lugar? O rapaz aqui, porque eu não sei o nome dele. Foi bom, mas as outras foram melhores, é isso? Foi boa, só que eu fiquei um pouquinho compreendida com o que ele queria dizer. Eu sou forte, mas eu fiz. Me beija, porque eu tinha um espetáculo. Agora, você não vai falar que é o segundo. Você vai falar quem foi o campeão dessa batalha de cantadas, que vai merecer um beijo. Quem ganhou, Jonas ou Célio? Foi o Célio. Você viu, né, Célio? Mesmo você nervoso, ganhou. Jonas ou Célio? Foi o Célio. Você viu, né, Célio? Mesmo você nervoso, você... O moleque vai ter um infarto agora. Por favor, você sacou a máscara e representou. Foi. Valendo! Valendo! Um! Foi. Valendo! Um! Do! Pô, galera, aí não, véi. Aí não, véi. Aí não, véi. Me quebrou, não, véi. Foi. Valendo! Um! Do! Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Só mais um cedinho de um segundo. Valendo! E vai beijar a outra boca e bater o dente. No ano passado, você queria pedir ela em namoro. E eu não deixei porque eu falei que eu não queria casar aqui em cima, certo? Certo. Aí você foi e pediu em namoro mesmo assim? Sim. E você aceitou? Não. O que você gosta dele? Tudo. Posso fazer o quê? Eu sou lindo, bonito. E agora você falou que iria pedir de novo em namoro. Eu falei que vocês já estão namorando. Então pede em casamento, pede em noivado. Vou passar a cantada. Não, por que não em casamento? Não quer casar com ela, não? É, mas agora não, né? Aí tu me complica, parceiro. Então só reviva seus votos de namoro pra ela, então. Vai. Gata, você é de Picos? Não. Mas quando eu te vi, bateu o calor da peste. Pra quem nunca viu aqui, é o calor da peste mesmo. Calor da desgraça! Eu não gostei da cantada, mas eu só vou beijar ele se a música for pra sempre com você. Quem souber cantar, canta também. E aí, e aí, e aí, vai. Se você me pedir pra ficar pra sempre com você... Na verdade, o quê? Eu quero pançar a cantar. Você que é vazar a cantada? É. Como você está tendo atitude, você escolhe, então, quem você quer passar a cantada? Quero passar a cantada de um fotógrafo aqui, ó. Não, não entendi essa. Pô, fotógrafo. Eu faço parte da estafa, a gente veio junto na viagem. Mas você sabia que ela tava querendo? A gente ficava. Mas não ficam mais? Parou, parou. Por que que parou? Você enjoou dela, ela enjoou de você? Não, é o objetivo futuro mesmo, não dava certo mais não. Você tá procurando outras coisas? Tá procurando um futuro melhor. Será que dentro do seu peito não tem coração? Você vai voltar comigo e pronto? Vai sim. Tudo bem, então, ela passar a cantada pra outro rapaz? Claro, tudo bem. Esse cara tá de muito com o doce, passa pra mim e eu aceito. Eu não sou telarico, não. Como é seu nome? Yuki. Deixa eu abrir um pouco aqui, que tá muito calor. Pode abrir o quanto você quiser. Tá melhorado. Aí não é, não. Assim? Tá ótimo. Então vai, olhando pros olhos aí, o que passa essa cantada? Gata, você não é tigrinho, mas o depositário é em você. Quanto? O tanto que o Elon Musk tem na conta. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Aceita esse tanto ou não? Aceite. O que é isso, cara? Peraí, cara. Peraí. Eu sou maluco. Eu odeio você. Eu odeio você. Ele vai matar o moleque agora. Treta. Muita treta. Muita treta. Muita treta. Ah, calma aí. Deixa eu tô tranquila. Ela beijava bem? Beija, beija bem. Eu concordo. Beija bem. Esse moleque parece o humano que eu conheço. Eu só não vou falar o nome. Mas não dá batedor, porque ele namora. Esse moleque é safado, mano. Deixa eu ver o que sua amiga tem a dizer. Peraí. Como que é seu nome? Bia Stark. O que você tem a dizer desse beijo aí que rolou? Rapaz, eu queria que tivesse gravado, mas não gravou. Meu celular travou na hora. Eu queria que fizesse de novo. Só que agora tem que ser o Serinho de Picos. Como é que é o nome mesmo do cara que me falou? É o Forró Beijando. Que música que tá bombando hoje o Forró aqui. Qual que você quer? Vamos lá. Você, escolhe. Desejo de Menina. Desejo de Menina. Vocês conhecem? Alguém quer cantar essa música? Cuidado, pelo amor de Deus. Aí, pronto. Você sabe cantar esse Forró Desejo de Menina? Claro. É o seguinte. É o Forró Beijando. Vocês vão dançar Forró e ir beijando é um tempo, entendeu? Eu não sei dançar. Mas ele sabe, ele vai te ensinar. Você vai começar pelo refrão. Eu vou dar meu jeito aqui. Carícias e declarações de amor. De testemunha o nosso cobertor. Vai dançando. Meu corpo já não sabe o que é prazer. Eu não vi nada de dança aí. Alguém viu? Deixa eu ensinar ele. Pera aí. Canta que eu vou ensinar ele. Carícias e declarações de amor. Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso aqui. Muka, viado. Eu senti alguma coisa dura aí, Muka. Alá, Alfa! Quer cantar outra agora? Nossos copos sobre a mesa. Eu não me esqueci. Vou sair te ver agora. Vou voltar a viver. Ele tava ficando com minha amiga. Pera aí, vem cá. Tem certeza que não é um cara parecido? É ele. Eu? Cara, você é um gênio, mano. Você, eu tentei. Ele tava ficando a semana passada? Não, ele estava ficando porque, tipo, ela demora ir pra casa dela, ela fica no interior. Aí, depois, ela vai pra casa dela. E aí, ele ia. E veio agora ficar com outra menina. E ela gosta muito dele. Eu esqueci de falar pra ela que o lance é o lance. Você sabe quem é amiga dela? Sei. O Bernabéu. Rapaz, tá vendo como o homem não presta? Eu não tentei, cara. Não tentei. O que que você vai falar pra sua... Não, pera aí, pera aí, pera aí, rapaziada. O homem não presta, velho. Eu acho que você tem que mudar o conceito. Você tem que mudar o conceito de moleque pra homem, tá ligado? Tipo, que é um bagulho muito diferente, pô. Moleque e homem, tá ligado? São duas coisas muito diferentes. Então, eu não concordo com essa parada de homem não presta. Não concordo, não. Sua amiga, chegando em casa. Ela é muito melhor que ele, entendeu? E se valorizar mais, porque, gente... Isso aí, né, pô. A menina tem que se valorizar e o cara também, pô. Pô, céu. O que que você tá achando dessa história? Batado. É muito duro sofrer as consequências do que você faz, né? Essa foi a PGS aqui em pico. É isso, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu. Tamo junto e até a próxima. Abraço, Muca. Abraço, rapaziada. Tamo junto. Até nós. Até nós.